Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam RCN em Ação 2022, dia 26 de outubro com o professor Carlos Júlio, um dos palestrantes mais requisitados do país, segundo as revistas Veja e Exame, quando os assuntos são gestão, estratégia, vendas, marketing, inovação e liderança. Dia 26 de outubro no Papilon Eventos. A palestra começa pontualmente às sete da noite. Chegue cedo, evite filas e garanta o seu melhor lugar no evento. Faça sua inscrição no rcn67.com.br barra RCN em Ação e garanta seu ingresso. RCN em Ação 2022. Patrocínio. 067 Vinhos, da experiência descoberta. Tudo pelo vinho. Unigran Educacional. 45 anos de histórias de sucesso. SEBRAE. A Força do Empreendedor Brasileiro. Clínica Harmonização Brasil. É referência no segmento de estética no interior de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Saúde, beleza e bem-estar. A Clínica Harmonização Brasil é o lugar. RCN em Ação 2022. Dia 26 de outubro com o professor Carlos Júlio. Realização Grupo RCN. Em Ação pelo Avanço Econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. É, já são 25 anos olhando nos seus olhos. De lá pra cá, assim como você, a gente se atualizou. A gente inovou, sorriu e chorou. Muita coisa mudou. Nossa Três Lagoas cresceu. Se desenvolveu. O menino que jogava bola, hoje, dá aula na escola. A menina que brincava de boneca, hoje é uma excelente médica. É, o tempo passa. Mas 25 anos não são o bastante. Quero estar presente no seu dia a dia, nem que seja por um instante. Quero continuar falando com a nossa gente, com o nosso Estado e nossa comunidade. TVCHD. A TV de Três Lagoas. Há 25 anos, com você. TVCHD. Conhecimento a mais, nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. O Dr. Rodrigo Lopes está na programação da TVC com o Viver Melhor. Um bate-papo leve e descontraído com entrevistas, dicas e toques para você viver melhor. Apoio. Hospital de Olhos. Ajudando você a ver a vida com outros olhos. Cassemes. Sempre à frente, cuidando de você. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço RCN Notícias RCN Notícias Olá, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quarta-feira, dia 26 de outubro. O RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Terceira edição do RCN em ação acontece hoje em Três Lagoas. E em Campo Grande, interatividade com o público marca a palestra de Carlos Júlios no CBN em ação. Três Lagoas cedia o Workshop Internacional de Inovação de Biomassa. Sessão da Câmara de Vereadores é marcada por aprovação de projeto de doação diária para a indústria e por debate político sobre as eleições. Loja é arrombada no centro de Três Lagoas. Doze milhões de trabalhadores ainda não sacaram o FGTS Extra. A Prefeitura antecipa a primeira parcela do décimo salário dos servidores. E o secretário de Administração, Jumar Tabone, será o nosso entrevistado do dia. Seis e trinta e cinco, vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Eu vou falar do ataque de abelhas aqui na rua João Moreira, no bairro Santa Luzia. Por sorte, o funcionário da Prefeitura conseguiu escapar e acionar o corpo de bombeiros. Daqui a pouco, todos os detalhes. Quem chega com o seu destaque agora é a Tati Simão. Bom dia, Tati. Olá, Ana. Bom dia para você. Bom dia a todos. E se aproxima o domingo de eleições, mas na semana que vem tem feriado nacional com o dia de finados. Daqui a pouco, reportagem falando sobre as celebrações religiosas neste dia de feriado. Seis e trinta e seis, nós vamos agora conferir a provisão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quarta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta quarta-feira, a previsão é de sol o dia todo, sem nuvens no céu e a noite de tempo aberto. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 20 graus e a máxima de 36 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 19 graus e a máxima de 32 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 20 graus e a máxima de 36 graus. Em Inocência, a mínima é de 17 graus e a máxima de 29 graus. Em Água Clara, a mínima é de 21 graus e a máxima de 35 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quarta-feira? Bom dia, Ana. Bom dia também a você que acompanha o RCN Notícias. 20 graus e a temperatura nesse momento aqui em Três Lagoas, umidade relativa do ar em 68%. Ana, eu sempre falo aqui de um céu de brigadeiro, né? É um termo da aeronáutica, né? E tem uma curiosidade, eles falam isso em relação ao campo de visão que nós temos lá em cima, né? Hoje seria um dia desses, céu de brigadeiro com um... Se você conseguisse olhar para o horizonte, conseguiria enxergar 24 quilômetros. Olha! Já pensou que legal? É por isso que o céu é de brigadeiro, não é brigadeiro não. É verdade. Aliás, abrindo a janela para o céu de Três Lagoas, a gente vê esse céu de brigadeiro limpinho, sem nenhuma nuvem, já pensou em enxergar 24 quilômetros aí? É um campo de visão daqueles, né? É verdade. Não estamos voando, né? E não tem previsão de chuva para hoje, então. E sem previsão de chuva nenhuma, quem vai colocar roupa no varal pode ficar tranquilo, né? Agora pode, né? Sem problema nenhum. Mas tem uma previsão aí de um friozinho, né, Ana? Para a próxima semana aí, depois de finados, né? E para o domingo de eleição também, viu? Exato. É chuva? Falaram em neve. É, em algumas regiões do país, sim. Caramba! Pois é, olha... Mudando o tempo, né? É. O domingo, gente, dia 30 de outubro agora, que é o domingo de eleição, no segundo turno, será de céu nublado e pancadas de chuva, rajadas de vento e trovoadas em algumas cidades do estado, como, por exemplo, em Campo Grande. A previsão, ela se estende para Dourados também, Ponta Porã, Iviema, Maracajú, Amambá e Paranhos. Conforme o prognóstico do meteorologista Natálio Abraão, a chuva deve atingir o estado na quinta-feira e deve permanecer até o dia 1º de novembro, na próxima terça-feira. Então, tem previsão de chuva a partir de amanhã, aqui para Mato Grosso do Sul, para algumas regiões do estado. E ainda no dia 1º, as condições climáticas serão afetadas por um centro de alta pressão localizado na região central da Argentina, que irá reduzir acentuadamente as temperaturas na região sul do estado, antecedendo, então, uma nova frente fria. Quem achou que o calor ia reinar agora até o final do ano, se enganou, Antônio Luiz, porque tem um friozinho chegando. Cadê o nosso verão? Pois é, né? Como que o clima está diferente? Como que as estações estão totalmente mudadas, modificadas? Será que é por causa do Laninha? Pois é, vem uma frente fria da Argentina, está se aproximando e vai fazer frio aqui em Mato Grosso do Sul. Que modificou, hein? Pois é, dá um calorão desse. Imagina, pensa, agora um calor desse. Ao longo do dia, ainda amanhece fresquinho, gostoso. Mas a partir das 9, 10, 11 da manhã, para o final da tarde, que calor tem feito em Três Lagos. E aí, o final de semana já começa a mudar. Amanhã já tem previsão de chuva para o estado, e na próxima semana, friozinho, gente, dia de finados, aí segunda-feira de frio. Vamos se cuidar, porque essas mudanças de temperatura, com certeza, o corpo sente, né? Afeta a garganta, hein? Pode ter um resfriado aí na sequência. Então, vamos se cuidar. E vai se preparando, viu, gente? Porque domingo pode ter que botar debaixo de chuva, viu? Debaixo de chuva. Vamos ver se essa chuva vem aqui para a nossa cidade, né? Pelo menos está dando chuva para algumas regiões aqui de Mato Grosso do Sul e friozinho a partir da próxima semana. Agora são seis horas e quarenta minutos, seis e quarenta. Vamos ao vivo agora com o Israel Espíndola, que tem informações para a gente do setor policial. Israel Espíndola, quais as principais ocorrências policiais registradas nas últimas 24 horas aqui em Três Lagos? Bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias aí desta quarta-feira. Calor, hein? É calorão. Hoje, trinta e seis graus. Se prepara, hein? Bom, Ana, uma equipe do segundo batalhão da Polícia Militar prendeu um homem de trinta e um anos portando aí dez gramas de maconha. Essa prisão aconteceu no cruzamento das ruas João Carrato com a rua Azuleide Pérez Tabox, aqui em Três Lagoas. De acordo com o registro policial, a droga estava no bolso da bermuda deste indivíduo que comunicou ter comprado lá na Praça da Bíblia, na região da rodoviária, comprovando e mostrando um problema crítico de quem tem comércio na região da rodoviária e quem precisa trabalhar naquela região. Bom, ele disse também que pagou vinte reais aí nessa porção de dez gramas de maconha. Acontece que esse cidadão é um velho conhecido da polícia por porte de arma de fogo, por roubo e também por furto. Ele foi preso e foi encaminhado para a DEPAC. Ana, na terceira delegacia de polícia civil, houve um registro de desaparecimento de um homem que está aí há algumas semanas sumido. Esse cidadão é o Emerson dos Santos Silva. O irmão dele compareceu na terceira delegacia de polícia civil, registrando a ocorrência de desaparecimento. Ele também comunicou que na tarde de ontem foi até no bairro Novo Oeste, onde ele estaria, o Emerson estaria morando, e aí ele foi informado de que ele não comparece neste local há mais de duas semanas. Então, ele retornou para o antigo endereço, onde Emerson também residia. E lá, os vizinhos informaram que ele está desaparecido há 30 dias. Então, está aí mais um caso de desaparecimento de um homem. Esse telionato, esse não falta nos registros policiais aqui de Três Lagoas, hein, Ana? Veja só, um homem de 31 anos, morador aqui em Três Lagoas, procurou a terceira delegacia de polícia civil para informar que foi vítima de tentativa de golpe. Segundo o registro policial, ele anunciou um carro no valor de 30 mil para ser vendido pela internet. Um cidadão, se apresentando como Ricardo, entrou em contato com ele e disse o seguinte, olha, eu vou vender esse carro para você, porque eu não posso comprar, porque eu estou com o nome sujo. Mas fica tranquilo que eu vou vender esse carro. Acontece que o carro é no valor de 30 mil reais. E esse tal de Ricardo já estava oferecendo o mesmo veículo pelo valor de 15 mil reais. Ou seja, se a vítima aceitasse essa suposta ajuda, teria esse prejuízo e esse golpista iria lucrar 15 mil reais. A vítima, na hora, percebeu que estava sendo vítima de estelionato, procurou a terceira delegacia e também informou que o seu telefone foi clonado. Ou seja, tem que ficar esperto a você que está querendo comercializar qualquer produto na internet com essas ajudas. Afinal, você tem que desconfiar dessas pessoas. Bom, e ontem também à tarde, o SIG, Serviços de Investigações Gerais da Polícia Civil, recuperou uma Smart TV de 50 polegadas que havia sido furtada do CEINF, Centro de Educação Infantil, Paulo Celso Munhoz, em Água Clara. E o homem que estava com esta TV era o próprio funcionário da CEINF e ele tem 22 anos. O SIG entrou neste caso em apoio à Delegacia de Polícia Civil também de Água Clara e aí logrou êxito em recuperar esse televisor que havia sido doado por comerciantes do município de Água Clara e no mesmo dia este funcionário da CEINF havia furtado essa TV de 50 polegadas. Então você vê, Ana, está difícil a situação mesmo, hein? O próprio funcionário da CEINF furtando o próprio local de trabalho. Agora, Ana, eu estou aqui na região central porque a região central de Três Lagos vive aí uma onda de assalto. Constantemente nós temos que noticiar aí lojas que são arrombadas, depredadas e aí tem seus objetos furtados. E ontem de manhã, novamente, uma loja de celular foi vítima desses criminosos. E os modos operantes sempre são os mesmos. Eles passam em frente à loja, vêem aí esse painel de vidro, essa porta de vidro, a vitrine, atacam, jogam, arremessam barras de ferro, pedras para quebrar justamente o vidro. Depois de alguns minutos, passam novamente para ver se foi acionado o alarme, para ver se alguém passou aqui para tentar impedir. Aí eles adentram a loja e acabam furtando todos os objetos. E não importa a loja, se é de vestuário, se é de equipamentos eletrônicos, eles invadem mesmo. Nós não estamos aqui querendo criticar o serviço da polícia, até porque nós conhecemos o serviço, sabemos que esses homens diuturnamente têm combatido aí o crime, mas queremos provocar uma ação, uma força-tarefa da Força de Segurança, junto com o Poder Público, para se discutir uma estratégia para impedir essa onda de furtos aqui na região central, justamente, Ana, porque nós já estamos aí um mês de novembro, quando começa, inclusive, o pagamento do 13º, as festividades de fim de ano. Ou seja, é preciso, sim, uma força-tarefa, um plano, uma estratégia para conter essa onda de furto aqui na região central, porque é um prejuízo não só para o patrimônio, mas também para toda a cidade. Quem arca com esse prejuízo é a população e, claro, o comerciante, que já tem uma carga tributária muito alta. Ana, é com você. Exatamente, Israel Espíndola. Infelizmente, os comerciantes reclamando desta onda de furtos. Na semana passada, nós conversamos com o comandante da Polícia Militar, na oportunidade, ele falou que a polícia está sempre presente, que não é possível manter viaturas 24 horas em todos os locais, até por conta de efetivo, e até orientou também que os comerciantes, a população, possa também fazer a sua parte, manter aí grades em frente às lojas, câmaras de monitoramento funcionando. Então, também é importante que os comerciantes, a população, fique atenta também e possa contribuir com o trabalho da polícia. Agora, é claro, se puder reforçar aí a segurança na área central, isso é importante. Inclusive, o 2º Batalhão da Polícia Militar deve desenvolver agora um projeto em parceria com a sociedade justamente para inibir aí esses furtos, esses arrombamentos que têm acontecido em Três Lagoas. E por falar em arrombamentos, Israel, nós vamos acompanhar agora, então, a reportagem que você preparou ontem aí a respeito deste furto nesta loja na área central aqui de Três Lagoas, esse arrombamento. Esta cena se tornou rotina para os comerciantes da região central de Três Lagoas. Mais uma loja foi arrombada e furtada. Nesta loja de celular, o que restou foram os cacos da porta de vidro e nem a grade impediu a ação dos criminosos. O furto aconteceu no início da madrugada de terça-feira. Para a Jéssica, funcionária da loja, o que restou foi a triste surpresa e a insegurança. Infelizmente, né, ligaram para o meu patrão, avisaram, a gente chegou aqui mais cedo e já estava nessa situação. Os criminosos não levaram dinheiro, mas diversos aparelhos, celulares e capinha. Prejuízo estimado em mais de 5 mil reais. Circuito de câmeras de outras lojas devem ajudar na investigação da polícia. O prejuízo ultrapassa os 5 mil reais. O que chama a atenção é a audácia desses criminosos, porque a loja aqui no centro fica bem próximo da sede do CPA2, o Comando de Policiamento da Área 2 da Polícia Militar. Em torno de uns 5 mil reais para mais, né, a gente ainda está analisando. A sensação de insegurança toma conta dos empresários da região central. Semanalmente, lojistas precisam ir até a delegacia de polícia para registrar ocorrências de furto e roubo. Complicado, né, a gente fica em torno de total insegurança, né, porque em pleno centro acontecer isso, né. Exatamente, é lamentável e os comerciantes não aguentam mais. Israel Espíndola, a gente estava falando aí, né, sobre as orientações, inclusive, da Polícia Militar, para que os comerciantes coloquem grade, né, Câmara de Segurança, mas isso não tem inibido a ação dos bandidos, não. A gente viu uma loja aí que tem tudo isso, hein, e foi arrombada. Pois é, Ana, não adianta investir em equipamentos de segurança, porque os ladrões realmente invadem essas lojas. Quando não é pela porta da frente, invadem pelo teto. Agora, vou mostrar um exemplo aqui desta loja, olha só. Ela tem grade de ferro, tem cadeados, você entendeu? E mesmo assim, esses criminosos, né, eles invadem aí essas lojas. O que eles fazem? Eles aproveitam, né, do baixo movimento na região central, no início da madrugada, no decorrer da madrugada, eles vêm até a loja, cortam aí esses cadeados, quebram aí essa porta de vidro e somem, né, e saem. Eles esperam alguns minutos, até porque a loja pode ter alarme, aí eles retornam para cometer o crime. Outro ponto, Ana, é que aqui toda a região central, várias lojas, a gente consegue perceber que tem circuito de câmeras, ou seja, e mesmo assim, essa onda de furtos é grande aqui na região central. Porque semanalmente, como eu disse na matéria, toda semana nós estamos aí noticiando que alguma loja foi invadida, né, por estes criminosos, por estes ladrões, Ana? Exatamente, Zé, não são apenas os arrombamentos, não, né, tem os assaltos também que voltaram a acontecer em Três Lagoas, ontem nós falamos aqui, inclusive sorveteria foi assaltada aqui em Três Lagoas, pelo menos três estabelecimentos comerciais foram alvos aí de um bandido, o que precisa mesmo é prender essas pessoas, porque isso não está resolvendo mais, né, eles não estão nem aí, chegaram com a faca, é armado, arromba, mesmo tendo grádeo, olha o prejuízo, então o que precisa é prender e fazer com que essas pessoas fiquem presas, porque também não adianta a polícia prender, que a gente vê isso diariamente, os policiais militares prendem, aí tem a audiência de custódia, daqui a pouquinho eles estão aí soltos novamente, e a sociedade sendo vítima desses marginais, né, Israel? Pois é, Ana, inclusive este homem que você citou aí, autor deste assalto na sorveteria, é um homem de 40 anos, ele foi preso pelo Serviço de Investigações Gerais da Polícia Civil, né, o SIG, e durante aí o interrogatório ele acabou confessando, inclusive, ter cometido outros assaltos, desde a sexta-feira da semana passada em farmácias e outros estabelecimentos comerciais aqui de Três Lagos. Agora, até ontem, durante o Pulseira de Prato, eu chamava a atenção que como esses crimes estão interligados aí também com o tráfico de droga, porque o mesmo autor desse assalto e furto, ele estava no Novo Oeste, né, no condomínio Pardal, ele foi preso com 40 gramas de crack e o celular que ele teria também obtido durante esses crimes já tinha repassado na troca de drogas e a polícia militar, a Força Tática, tinha prendido aí o dono aí dessa boca de fumo onde estava comercializando aí essa droga aí, esse crack. Ou seja, o crime, ele é interligado, né, ele tem um elo de furtos, de tráfico de drogas e sempre termina aí com essas pessoas envolvendo aí com o crack, viu, Ana? Então, é uma situação complicada, é um problema crítico em que a polícia civil, a polícia militar tem atuado, a gente não pode omitir isso porque eles têm trabalhado diuturnamente, como eu já disse, acontece que algo está errado, porque se a polícia prende, por que logo depois essas pessoas estão soltas? Ana? Exatamente, obrigada, viu, Israel, pela tua participação e a gente vai continuar falando sobre esse assunto, porque não pode continuar desse jeito, né, gente, os assaltantes aí, os ladrões, assaltando, furtando, arrombando e dando prejuízo para a sociedade. Seis horas e cinquenta e quatro minutos, seis e cinquenta e quatro, a gente muda de assunto agora para falar sobre saúde, viu, gente? Porque ontem a Prefeitura de Três Lagoas divulgou aí mais um boletim epidemiológico em relação a dengue e a leishmaniose. Olha, está preocupante a situação em relação a leishmaniose, viu, pessoal? De acordo com o boletim epidemiológico divulgado ontem, foram notificados aqui em Três Lagoas 21 casos de dengue, mas nenhum foi confirmado ainda como positivo, são casos suspeitos. E até o momento, gente, do início do ano até agora, foram notificados dois mil cento e onze casos, sendo setecentos e noventa e cinco casos positivos de dengue e mil duzentos e quarenta e três negativos. No monitoramento da leishmaniose, não houve registro aí de casos nesta semana. Porém, gente, Três Lagoas contabiliza uma nova notificação positiva para a doença, somando assim sessenta e sete casos notificados, sendo quarenta e três descartados, vinte positivos. Então, a situação é preocupante. Mais um caso foi confirmado, a nova notificação positiva da doença trata-se de um homem de vinte e quatro anos que mora no Jardim Alvorada. Ele foi notificado como suspeita na semana anterior, na semana de número 36, e agora foi confirmado como positivo. Após a investigação, foi constatado que realmente ele está com leishmaniose e segue o tratamento. A leishmaniose está preocupante em Três Lagoas, hein? Olha, do início do ano até agora, o município já contabiliza vinte casos positivos de leishmaniose. É uma doença perigosa, ela é uma doença silenciosa, diferente aí da dengue, né? Que o sintoma já aparece logo com febre ali. Geralmente as pessoas já conseguem identificar quando está com os sintomas da dengue em relação à leishmaniose. E não, vinte casos positivos, lembrando que Três Lagoas já registrou morte por leishmaniose. Então, todo cuidado é pouco, é cada um fazendo a sua parte, mantendo os quintais limpos para evitar aí mais casos dessas doenças. E cuidado com os animais, com os cães principalmente, que também o mosquito pica o cão e pode transmitir a leishmaniose para o humano. Seis e cinquenta e sete agora, seis horas e cinquenta e sete minutos. E ontem, gente, aqui em Três Lagoas, um servidor público foi atacado por abelhas. Vamos acompanhar a reportagem do Israel Espíndola. No início da tarde de terça-feira, o tratorista Reginaldo de Oliveira sofreu um ataque. Por sorte, ele conseguiu escapar da fúria das abelhas. Ele é funcionário de uma empresa terceirizada que presta serviço de limpeza em terrenos para a prefeitura de Três Lagoas. Ele até começou a limpeza neste terreno na rua João Moreira, no bairro Santa Luzia. Quando se deparou com o enxame, não pensou duas vezes e abandonou o trator junto das abelhas. Muita abelha? Tem bastante, hein? É? Ficou com medo? Não, medo não, não. Tem muita, já sabe o que tem, né? Com roupa apropriada para atender ocorrência que envolva ataques de abelhas, o militar do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros, o Sargento Silva, foi recuperar o trator que estava próximo do enxame. Nós tivemos uma informação via telefone que um funcionário da prefeitura estava efetuando a limpeza de terreno baldio aqui, próximo ao almoxarifado, e tinha encontrado o enxame de abelhas. Pediu o apoio do 5º GB lá para retirar o equipamento e fazer o isolamento aqui da área. Chegamos no local, verificamos a veracidade do fato, verificamos que tem um enxame de abelhas num sofá jogado no terreno baldio, retiramos o equipamento da prefeitura, o trator, e fizemos isolamento da área. O Sargento Silva ressalta que em casos que envolvam abelhas, as pessoas devem se abrigar e imediatamente acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193. Quanto à questão de abelhas, a gente recomenda não mexer, fazer o contato via 193 com o Corpo de Bombeiros, para a gente deslocar uma guarnição capacitada para ir até o local. Se for o caso de isolar, a gente isola. Se for fazer o extermínio, também a gente vai realizar. Se tiver a possibilidade, também a gente aciona o apicultor para fazer a retirada dos animais. Sobre as abelhas do terreno na rua João Moreira, provavelmente os insetos serão exterminados. A gente vai deixar isolado e vamos verificar com o pessoal da prefeitura se a gente volta posteriormente para fazer o extermínio. Haja vista que o local lá, como é entulho, é lixo, é um sofá velho que está jogado no chão, não tem como retirar. Provavelmente vai ser efetual do extermínio dos insetos. Olha aí, gente, as dicas importantes do Corpo de Bombeiros, viu? 6h59, 6h59min. Vamos ao vivo agora novamente com o Isael Espíndola, porque nós estamos hoje enfatizando essa questão dos arrombamentos, dos furtos na área central de Três Lagoas, roubos também. O Isael Espíndola está com o presidente do Sindicato do Comércio Varejista e tem mais informações para a gente. É importante a gente ouvir também a opinião da categoria sobre essa onda de arrombamentos na área central. Isael, volto com você. Bom dia, Ana. Pois é, hoje a pauta desta quarta-feira é essa onda de furtos e assaltos que estão sendo cometidos aqui na região central de Três Lagoas e tem assustado, deixado aí os comerciantes inseguros. E é sobre esse assunto que eu vou conversar agora com o presidente do sindicato, o senhor Suede. Suede, bom dia, obrigado por nos atender. Há um plano junto com o comando, existe já uma reunião com o comando da Polícia Militar para se discutir aí o que pode ser feito para evitar essa onda de furtos e agora com assaltos. Bom, Isael, bom dia a todos. Dizer que não existe um plano, não existe a reunião agendada, mas já existe a nossa intenção da reunião com o comandante Gil do CPA2 e o comandante Marco do 2º Batalhão para que nós intensifiquemos a segurança e o patrulhamento na cidade, principalmente durante as noites e as madrugadas, porque todos sabem que eu fui vítima há 40 dias de um roubo muito grande e a onda de roubos aumentou muito. Nós sabemos perfeitamente que precisamos tomar uma providência urgente. Esses bandidos, pelo que nós sabemos, não são bandidos primários, são bandidos que já têm 5, 6, 10, 15, 20 passagens pela polícia e continuam soltos. E não é só com a polícia militar que nós precisamos fazer a reunião. Nós vamos ter que fazer reunião também com o Poder Judiciário, porque, afinal de contas, como se pode um bandido que tem 6, 7 condenações, passagens pela polícia, estar solto nas ruas, dando prejuízo aos comerciantes, aos contribuintes, aos cidadãos de bem. Então, eu acho que nós precisamos tomar realmente uma atitude séria, definitiva, para que nós contenhamos essa onda de crimes que está assolando a nossa cidade, principalmente o Centro Comercial de Trabalhosa. Agora, Suede, o que a gente tem percebido aqui na região central é que o comerciante tem investido em serviços de segurança, câmeras, grades, cadeados e até mesmo serviços de monitoramento, mas nada disso tem funcionado para evitar essa onda de furtos, roubos e assaltos. Exatamente, Israel. O bandido, ele se aproveita do bairro, do quarteirão, da região que não tem patrulhamento, ele vê que não tem policiamento, ele vem tranquilamente cometer seu crime. Então, ele se sente à vontade, se sente livre, impune para cometer o crime. Então, nós precisamos, sim, de um patrulhamento ostensivo no centro da nossa cidade, para que nós contenhamos essa onda de roubos que está acontecendo em Trabalhosa. Já tem alguma data prevista para essa reunião acontecer? A nossa vontade é que nós façamos essa reunião na semana que vem, logo após o segundo turno das eleições, porque nessa semana agora, nós sabemos perfeitamente que o policiamento está direcionado à organização do segundo turno das eleições e nós não podemos atrapalhar esse trabalho que eles estão fazendo. Tá certo, Suede. Muito obrigado pelas informações e sua participação. Ana, é com você. Obrigada, Isael. Obrigada ao Suede. O Suede resumiu muito bem essa situação, né? O que precisa é o judiciário. Na verdade, as leis, né, gente, serem modificadas. Porque é o que os nossos ouvintes e internautas estão dizendo aqui. Polícia prende, bandido solta, né, Viviane? A Viviane, inclusive, diz, olha, para os bandidos está favorável, não tem punição severa, prendem e logo estão no meio da sociedade novamente. É isso que tem acontecido. Vai preso hoje, amanhã está roubando, arrombando novamente. Sensação de impunidade, eles sabem que não vão ficar presos, né? E aí continua roubando, furtando e dando prejuízo para a sociedade. Lamentava essa situação. Sete horas e quatro minutos, sete e quatro, a gente já volta com mais informações. Apoio Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidro Box, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. 45 anos de Mato Grosso. Do Sul. Do agro, da indústria. Da tecnologia. Da celulose. Do Pantanal. Das oportunidades. 45 anos de Mato Grosso do Sul. Apoio. Taper Excellence. Líder global sustentável no setor de papel e celulose. Iniciativa. Grupo RCN. Orgulhosamente Sul Mato Grossense. Juntos, a gente faz a diferença. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra. Com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini. 3.565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam. RCN em ação 2022. Dia 26 de outubro com o professor Carlos Júlio. Um dos palestrantes mais requisitados do país. Segundo as revistas Veja e Exame. Quando os assuntos são gestão, estratégia, vendas, marketing, inovação e liderança. Dia 26 de outubro no Papilon Eventos. A palestra começa pontualmente às 7 da noite. Chegue cedo, evite filas e garanta o seu melhor lugar no evento. Faça sua inscrição no rcn67.com.br barra RCN em ação e garanta seu ingresso. RCN em ação 2022. Patrocínio. 067 Vinhos. Da experiência descoberta. Tudo pelo vinho. Unigrã Educacional. 45 anos de histórias de sucesso. Sebrae. A força do empreendedor brasileiro. Clínica Harmonização Brasil. É referência no segmento de estética no interior de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Saúde, beleza e bem-estar. A Clínica Harmonização Brasil é o lugar. RCN em ação 2022. Dia 26 de outubro com o professor Carlos Júlio. Realização. Grupo RCN em ação pelo avanço econômico do MS. Juntos a gente faz a diferença. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Brasil! No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Promoção, tem que ser de amarelo. Verde, dinheirinho, amarelo, canarinho. Compra nas empresas participantes, preenche seu cupom virtual e concorra a mil e duzentos reais. Mais uma camisa amarelo, canarinho, toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Multisodas, Depósito de Gás Avenida, Ótica Especializada, Sete Farma, Digimar, PJ Performance Auto Center, Depósito de Gás ao Gás, Postos BR, Nikkei e Paraty, Lojas Mariano. Verde, dinheirinho, amarelo, canarinho. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. RCN Notícias. Agora às sete horas e oito minutos, você está acompanhando o RCN Notícias. E eu quero falar agora para você sobre o pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, onde você encontra tudo o que você precisa para a sua saúde. Afinal de contas, são cerca de quinze médicos, clínicos e também especialistas o dia todo. Vinte e quatro horas aí, todos os dias. Tem o Centro de Especialidades Médicas, onde você encontra médicos especialistas, também uma equipe multidisciplinar que está à sua disposição, oferecendo sempre o melhor tratamento. São mais de vinte convênios atendidos, além do particular, que tem o suporte completo desse hospital que existe há mais de cento e três anos, sempre oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e toda a região. Ana? Sete horas e nove minutos agora, sete e nove. Daqui a pouquinho a gente vai conversar ao vivo com o secretário de administração. Vamos falar sobre o cemitério municipal, sobre como que está a situação no cemitério. A semana que vem é dia de finados, né, gente? Então daqui a pouquinho a gente vai falar sobre este e outros assuntos. E atenção você que é trabalhador, viu? Você que não sacou ainda o seu FGTS extra. Você tem até o dia 15 de dezembro para fazer esse saque. Quase 12 milhões de pessoas ainda não fizeram o saque extraordinário do FGTS. São quase oito bilhões de reais parados na conta. E o prazo termina em 15 de dezembro. A Mainara não tem direito ao benefício porque é autônoma. Mas admite, mil reais a mais seriam muito bem-vindos. Eu acredito que eu investiria pelo menos metade, já que é uma coisa que eu não teria, né? Um dinheiro que você não estava nem contando? É, então metade eu gastaria com alguma coisa que eu já tenho vontade de ter e metade eu investiria. No seu negócio? No meu negócio. O comerciante Miguel Espíndola está na mesma situação que a Mainara. E seria no mercado que ele gastaria a grana extra. Eu compraria o alimentação em casa, né? Ia fazer mercado? É, com mercado. Mas dá para fazer muita coisa no mercado com mil reais? É, dá um pouquinho, pouca coisa. Não é mais é ontem. Não é como antigamente? É, não é mais. Mas se Deus quiser vai melhorar. Apesar dos esquecidinhos, cerca de 45 milhões de trabalhadores já sacaram o crédito. E com isso, um valor equivalente a mais de 30 bilhões de reais. Na lista dos 45 milhões de trabalhadores que não deixaram passar batido, está o seu Luiz Gustavo, que já sacou e até deu destino para o dinheiro extra. Não, já saquei. Já saquei? Já saquei e já investi. Fiz o que com essa grana? Eu fiz uma aplicação. Olha! Não usou para pagar a conta, aplicou? Apliquei. Muito inteligente? Sim, com certeza. O crédito de até mil reais foi depositado em conta poupança social digital, aberta automaticamente pelo banco em nome dos trabalhadores. O saque pode ser solicitado pelo aplicativo FGTS ou diretamente na agência da Caixa Econômica Federal. Os trabalhadores que preferirem não receber o saque extraordinário, podem desfazer o crédito automático até 10 de novembro. 7 horas e 12 minutos, 7 e 12, a gente fala agora sobre a sessão de ontem da Câmara de Vereadores, viu gente? Porque na sessão de ontem, os vereadores aprovaram um projeto de lei que autoriza a sessão diária para a instalação de uma indústria, para ampliação de uma fábrica que já está instalada em Três Lagos. Mas a sessão também foi marcada por debates em relação ao segundo turno das eleições. Os vereadores aprovaram o projeto de lei de autoria do Executivo, que autoriza o município a ceder incomodado para posterior doação, a área é a empresa Oliveira e Lopes Limitada. A empresa fabrica artefatos têxteis para o uso doméstico e tem uma filial em Três Lagoas desde 2009. Com a nova área, pretende ampliar o empreendimento com a construção de um galpão, fazendo investimento de 7 milhões e meio de reais, com perspectiva de geração de mais de 24 empregos diretos e 50 indiretos. A Câmara ainda analisou na sessão de ontem outros seis projetos de lei que tramitam pelas comissões permanentes para a elaboração do parecer. Tivemos várias pautas, dentre elas um projeto de lei destinando uma área do nosso município para uma nova indústria. Realmente a gente já mostra que a economia do município começa a se fortalecer e isso vai resultar em mais empregos, um crescimento econômico melhor para a nossa cidade. Mas a sessão desta terça-feira foi marcada mesmo pelo debate político em relação ao segundo turno das eleições. O presidente da Câmara, Cassiano Maia, falou deste período eleitoral. Sem dúvida, última semana para a eleição. Eu acredito já que a população brasileira, a população mundial já está muito sabida, muito responsável, já sabe se defender das fake news. Realmente ela já sabe ir em busca da verdade, ir em busca do conteúdo de cada candidato. Tenho certeza que o candidato de cada um de vocês vai ser escolhido, baseado nos pilares que eu acabei de falar ali na tribuna, que é o pilar da competência, é o pilar que é fundamental da honestidade e o pilar do interrelacionamento entre os poderes, o poder executivo, legislativo, judiciário. Precisa haver essa harmonia, precisa haver uma harmonia entre os poderes, entre os políticos que têm uma boa intenção, para que com competência, com harmonia e com honestidade, consigamos fazer um mundo melhor. E é o que hoje nós temos no nosso município. Três Lagoas hoje vive e respira esse modo. Hoje nós temos um prefeito, Ângelo Guerreiro, que tem seis anos já de tempo de mandato, um segundo ano do segundo mandato. Nenhum momento teve nenhum escândalo político. Temos aí um governador do estado alinhado com o prefeito e a vontade popular que já demonstrou, já demonstrou que elegeu 20, dos 24 deputados estaduais, 22 deputados estaduais são alinhados com o futuro governador Eduardo Rídeo. E mostra que também, em relação ao governo federal, a esmagadora maioria do Congresso Nacional está alinhada com o futuro presidente Jair Bolsonaro. Então eu acredito muito que a vontade popular vai prevalecer, que o povo sabe como fazer, tem responsabilidade e tenho certeza que no dia 30 de outubro a melhor escolha para o nosso país, para o nosso município vai ser feita. O vereador Adriano César Rodrigues, o sargento Rodrigues, também usou a tribuna da Câmara para falar sobre os ataques que os vereadores têm sofrido pelo fato do apoio ao candidato ao governo. Ah, com certeza, Ana. Eu deixo até esse recado para toda a sociedade treslagoense. No próximo domingo, dia 30, vamos ter as eleições para presidente e para governador e temos que ter respeito com a opinião das pessoas. É o que eu estou cobrando nessa Casa de Lei. Está ficando insustentável a forma que essa Casa de Lei está tratando. Então não estou tendo respeito com a opinião dos demais colegas vereadores. Um opta por apoiar o presidente Bolsonaro, a sua reeleição, outro opta pelo ex-presidente Lula. E mesma coisa no Estado. Uns optam pelo contrário e outros pelo riddle. E não está tendo respeito. Inclusive está tendo muita fake news, muito ataque. E isso é lamentável até para a questão democrática. Cada um tem sua opção, o seu vizinho tem sua opção, o seu parente, seu parente tem outra opção, às vezes diverge com a sua, e tem que ter respeito. Então, domingo, o que eu peço para a população treslagoense é que faça um voto consciente, com tranquilidade e com respeito à opinião de cada eleitor. O senhor estava até falando que alguns vereadores aqui na Casa de Leis foram atacados aí. Sim, sim. Aqui temos um grupo de 13 vereadores que está apoiando a eleição do candidato Eduardo Riedel e foi atacado nas redes sociais. Então isso é lamentável. Falando que foi em Campo Grande fazer acordo com o candidato e infelizmente é lamentável. Aqui cada um apoia pela sua opção. Uns apoiam, volto dizer, alguns vereadores apoiam a candidatura do Contar e a maioria dos vereadores está apoiando a eleição do Riedel e tem que ser respeitada. O que nós não podemos admitir é esses fake news, esses ataques em rede social, porque você optou por um candidato A ou B e as pessoas não têm respeito. Infelizmente, isso não pode ocorrer. No país democrático que nós vivemos, a pessoa tem que ter respeito, seja quem vota para o presidente Bolsonaro, seja quem vota para o candidato Lula e seja para quem vota para o governo do Estado, para o capitão Contar ou para o Eduardo Riedel. O que importa é termos respeito com a opinião das pessoas. Agora são 7 horas e 18 minutos, 7 e 18. Bom dia, muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia. Eu quero agradecer aqui a audiência do Roberto Oliveira, já mandou recadinho para a gente. A Noemi Medeiros, obrigada. A Márcia Oliveira, a Laysane, a Margarete Lopes, o Vanderlei Duarte, obrigada. Deixa eu ver quem mais mandou recadinho para a gente aqui também. Sumiu os recadinhos. E o Cícero Flamenguista também está na audiência, mandou aqui recadinho para a gente, através do WhatsApp da Cultura e da TVC, né, Cícero? Falando aí sobre essa questão da criminalidade, que segundo ele já vem lá de cima, né, Cícero? Está complicada a situação. A Gelinda também na audiência, o Adilson, a Regina, o Ribamar, a Leia Santana já mandou bom dia para a gente, a Dora também, o Januário. A todos vocês, obrigada. A professora Gedalva Tenório também na audiência. Muito obrigada pela sintonia. E fique à vontade, viu, gente? Pode interagir com a gente, pode mandar o seu bom dia, pode comentar os assuntos que estamos abordando. Também o Tenente Cândido na sintonia. Obrigada, viu, Tenente, pela audiência. A Maria Helena está em Arassatuba acompanhando o nosso jornal, né? Obrigada pelo carinho. A Senuir Cassiano, a Lúcia Castro Cunha, ela diz bom dia, Ana Cristina, ligadinha aqui no RCN em Ribas do Rio Pardo. Super fã sua, te admiro muito, sucesso. Obrigada, viu, Lúcia, pelo carinho, pela audiência. Um abraço para todos vocês que, mesmo distantes, né, continuam acompanhando aqui o RCN Notícias. A Viviane Santos também está aqui comigo. O Daír Ferreira, deixa eu ver quem mais. A Célia Matias já mandou o recadinho. José Andréia também na sintonia. O João Garcia diz bom dia, Ana, saindo para o trabalho, mas ligado no programa. Obrigada, viu, João, pela audiência. A Jupira Cândida na sintonia. O João Costa na audiência reclamando do IPTU. Segundo o João, está caro demais o IPTU, né, João? Está complicado para pagar. O Sandro César também na audiência. Márcia Oliveira. A todos vocês, um ótimo dia, uma excelente quarta-feira. Antônio Luiz, é hora da gente falar da promoção Piques Verde Amarelo, que vai sortear nesta sexta-feira mais 500 reais, né? Isso mesmo, Ana. Não dá para perder, não. Afinal de contas, é uma tremenda ajuda aí no orçamento. E é essa promoção que nenhum grupo de comunicação faz. Só o grupo RCN tem para você, são 1.200 reais toda semana sorteados aqui. Um Piques para você que compra nas empresas que fazem parte da promoção. Tem 500 reais. Ganha, inclusive, o vendedor. Duzentão. E mais 500 reais para você que participa aqui da programação através do 999840163, mandando a sua interação, recebendo o link. Daí é só preencher o cadastro e colocar a senha Rio Piscinas. Pronto. De repente, sexta-feira, tem 500 para você. Legal, né? Vou falar agora algumas empresas que estão participando da promoção Pix Verde Amarelo. Ótica Bambu Brasil, Autopeças Mercenova, Refrigaz Refrigeração, Campos Imobiliária, Loja Essencial, Elétrica 3, Três Lagoas Solar, Pet Pesca, Estoque Materiais de Construção, Loteamento OT, Léo Tintas, Lojas Mariano, Ateliê Camponini, Classe Plast e Sofá Inbox. Nessa promoção, a promoção Pix Verde Amarelo, que é mais um golaço de promoção do Grupo RCN, né, Ana? 7h21, exatamente. Bora participar? A gente manda um oi, um bom dia, através do 999840163. 999840163. O telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC, você preenche o link, é facinho, coloca a senha Rio Piscinas e automaticamente já está concorrendo a 500 reais. 7h22, a gente volta para falar sobre o cemitério, viu, gente? Porque a semana que vem é dia de finados, vamos saber como que está a situação do cemitério municipal de Santo Antônio. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam RCN em Ação 2022, dia 26 de outubro com o professor Carlos Júlio, um dos palestrantes mais requisitados do país, segundo as revistas Veja e Exame. Quando os assuntos são gestão, estratégia, vendas, marketing, inovação e liderança. Dia 26 de outubro no Papilom, eventos. A palestra começa pontualmente às 7 da noite. Chegue cedo, evite filas e garanta o seu melhor lugar no evento. Faça sua inscrição no rcn67.com.br barra rcn em ação e garanta seu ingresso. RCN em Ação 2022. Patrocínio. 067 Vinhos, da experiência descoberta. Tudo pelo vinho. Unigran Educacional. 45 anos de histórias de sucesso. SEBRAE. A força do empreendedor brasileiro. Clínica Harmonização Brasil. É referência no segmento de estética no interior de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Saúde, beleza e bem-estar. A Clínica Harmonização Brasil é o lugar. RCN em Ação 2022. Dia 26 de outubro com o professor Carlos Júlio. Realização. Grupo RCN. Em Ação pelo Avanço Econômico do NS. Juntos, a gente faz a diferença. Vidrobox. Há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda corpo em inox ou vidro. Esquadrilhas de alumínio. Muxarabe. Pele de vidro. Box para banheiro. Espelhos e muito mais. Rua João Carrato, mil e quarenta. Fone, três, cinco, dois, um, quarenta, quarenta e dois. Vidrobox. Para quem leva a qualidade a sério. No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Promoção Pix, verde e amarelo. Verde e dinheirinho, amarelo canarinho. Compre nas empresas participantes, preenche seu cupom virtual e concorra a mil e duzentos reais. Mais uma camisa amarelo canarinho toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Trilhas da Amazônia, Tuareg Seguros, Alto Oeste Chevrolet Consórcios, WCA Ferragens, Rio Piscinas, Três Lagoas, Sol Imóveis, RKM Máquinas, Ótica Bambu Brasil, Nova Opção, Materiais de Construção, Loteamento OT, Ateliê Camponini. Verde e dinheirinho, amarelo canarinho. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. 7 horas e 26 minutos agora, 7h26 de volta com o RCN Notícias. Agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o secretário municipal de administração da prefeitura de Três Lagoas, Jumar Tabone. É o nosso entrevistado do dia, porque nós vamos falar um pouco do cemitério, viu gente? Dia 2 é o dia de finados e secretário, como que estão os preparativos, como que está a situação do cemitério municipal de Santo Antônio? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, bom dia Ana, bom dia aos ouvintes, bom dia pela, obrigado pela oportunidade de poder falar um pouquinho do nosso trabalho. Então, nós já estamos com praticamente tudo pronto, né? Essa é a última semana e a semana da limpeza pesada, dos trabalhos pesados que a gente faz para receber a população. Apesar de que o nosso cemitério, desde que o nosso prefeito Ângelo Guerreiro pôs a mão, ele já é bem cuidado. Então, já é um cemitério que está sempre cuidado, sempre limpo. Nós temos uma equipe que faz isso o ano inteiro, então a gente não tem muita preocupação. Agora, o que a gente fala é só mesmo, faz a parar as arestas, a gente une força com várias secretarias nesse momento, para que no dia 2 esteja tudo pronto para receber a população que vá ao cemitério visitar os seus índices. Houve uma modificação no cemitério em relação às sepulturas ali, enfim, ampliação? Hoje, como que está essa questão? Olha, nós temos feito um controle muito grande. O que o prefeito nos pediu já há algum tempo é que ele não gostaria que houvesse mais sepultamento na terra. Então, nós já estamos fazendo isso há algum tempo. Todo sepultamento hoje é feito em área que é feita de concreto, então o espaço é concretado, então é tudo feito bem preparado para receber o sepultamento, sem aquela questão de colocar no chão, fica uma questão mais feia, então prepara tudo isso. Aí a gente tem a área social, essa área social que recebe as pessoas que ficam por 42 meses, ou seja, 3 anos e meio, esses 3 anos e meio passados, Esse pessoal, se a família quiser adquirir um espaço para colocar, eles têm o direito, eles fazem a compra, a gente faz a remoção. Caso não aconteça isso, aí a gente recolhe os ossos e coloca no ossoário, que a gente tem hoje também um espaço muito arrumado, bem planejado, feito também, idealizado pelo nosso prefeito Anjo Guerreiro. O cemitério de Três Lagos ainda comporta muitos sepultamentos, muitas sepulturas, ou vai ter necessidade de uma ampliação em pouco tempo? Ana, quando a gente iniciou a gestão lá em 2017, nós chegamos e para nossa surpresa, uma pessoa falou para nós, nós temos 14 espaços, nós ficamos muito preocupados. Então a gente fez uma pequena ampliação numa área de estacionamento que tinha, e com essa ampliação e no formato desenvolvido pelo prefeito Anjo Guerreiro, agora pelos nossos engenheiros e pelo prefeito Anjo Guerreiro, com esse formato a gente conseguiu ganhar muito espaço. Então a gente conseguiu com isso cerca de 3 mil espaços para sepultar. Então hoje a gente, apesar de acontecer cerca de 70, 80, todo mês, mas tem sepultamento que já é feito em tubo que existe já, né? Que sepultura que já tem lá. Então a gente ainda tem espaço para bastante tempo ainda. Em relação a reformas e limpeza, também tem um prazo para que as pessoas possam fazer? É, agora dia 28 é o último dia para essa reforma e para uma manutenção, uma limpeza pesada, né? Por que a gente dá esse prazo? Porque senão a última semana, que é a semana que a gente fica só recolhendo esse material, a gente não consegue concluir, chega no dia de finados, aí o cemitério está cheio de entulho, cheio de material, cheio de sujeira. Então a limpeza pesada e a manutenção pesada, reforma, só tem o dia 28. Então na sexta-feira é o último dia, aproveita e faça o que tem que fazer. Ah, mas eu não vou conseguir, depois dessa data, fazer uma limpeza e ir lá jogar uma água, lavar o túmulo. Vai, você pode ir lá, eu preciso fazer alguma coisinha, aparar alguma coisinha lá. Isso pode ser feito na outra semana, ainda depois do dia 28. Mas até o dia 28 é o prazo final para que isso aconteça. E o cemitério vai ter um funcionamento especial a partir de sábado? Sim, sábado nós já iniciaremos o funcionamento ampliando, né? Que nós funcionamos das 7 às 17, mas a partir de sábado nós já estaremos funcionando das 6 às 18, com plantão o dia todo. Então nós não temos intervalo para o almoço, nós temos gente o tempo inteiro para estar orientando, porque tem muita gente que não sabe o local, onde está sepultado o ente, quer conhecer, quer ver, quer ir lá limpar. Então o nosso pessoal está lá, vai orientar, vai acompanhar. E isso sim, lembrando que nesta semana e na semana que vem nós temos um apoio pesado das outras secretarias, né? Isso é muito importante frisar que na gestão Ângelo Guerreiro nós não fazemos nada sozinho. A coordenação é da Secretaria de Administração, mas as outras secretarias estão envolvidas. Então nós temos um apoio muito grande da infraestrutura, do meio ambiente, desenvolvimento, da assistência social. E no dia a saúde nos ajuda muito também. E as outras secretarias estão sempre disponíveis para nos atender. É claro que essas são as principais que ficam com as atividades diretas do cemitério, né? Coordenado pela administração, mas a gente sempre tem gente de outra secretaria ajudando. Então é uma equipe multidisciplinar fazendo o trabalho o tempo inteiro. E no dia, Ana, é importante ressaltar, no dia deveremos ter umas 15 pessoas de plantão para orientar, acompanhar os idosos. Nós temos cadeira de roda, né? Então a gente está melhorando, não conseguimos, né? A gente está planejando já a aquisição de um carrinho para transporte dentro do cemitério, mas infelizmente, pelo prazo burocrático de licitação, a gente até já concluiu a licitação, mas não deve chegar a tempo. Mas assim, nós teremos lá cadeiras de roda, teremos o pessoal para acompanhar as pessoas com dificuldade para andar, né? Então isso a gente tem tudo no dia de finado, nós vamos ter mais de 15 pessoas acompanhando essas pessoas. Pois é, em relação a carriola, esses carrinhos para carregar produtos, Até outro dia estive lá fazendo uma reportagem e a pessoa até me questionou, Ah, no ano passado tinha, né? Para levar, enfim, materiais. Esse ano vai ter disponível? A gente sempre tem. A gente tem a nossa equipe, a gente coloca um pessoal, porque assim, a gente sabe como funciona, né? Então a maioria são idosos. Esses idosos vão, aí levam flores, levam as coisas e eles não têm, às vezes, como carregar. E o cemitério é grande, o nosso cemitério é bem grande. O espaço é amplo. E o que acontece? Aí a gente acaba cedendo, empresta um carrinho, ou às vezes a gente acompanha e ajuda a levar, Porque essas pessoas realmente têm dificuldade. Antigamente tinha-se uma prática de entrar de carro no cemitério. Só que hoje, com o movimento do cemitério de receber mais de 10 mil pessoas, A gente acha totalmente inviável, e até por questões de segurança. Então a gente não autoriza a entrada de carro. Então é por isso que nós temos as cadeiras de roda, Se alguém precisar, necessitar, nós temos as pessoas que vão acompanhar esses cadeirantes. Em relação aos ambulantes também, né? Já foi feito um trabalho aí junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Prazo de Inscrição para quem pretende trabalhar ali, para não ter tumulto também, na frente? Exatamente. O pessoal já está todo cadastrado, nem a Secretaria já está organizando. Nós já estamos organizando o espaço, né? Foi bom você tocar nesse assunto. Lembrando que esse ano, lá no portão da entrada da lateral, Nós também teremos uma área de venda, para aquelas pessoas que estacionam pelo outro lado, Eles podem já entrar por ali, de repente quer adquirir um material, sei lá, uma flor, uma vela, Eles podem fazer isso pelo portão lateral. O trânsito também, ali o departamento vai estar... Isso, extremamente importante. É que o trânsito fica dentro da infraestrutura, quando a gente cita. Mas o trânsito dá um apoio fundamental, principalmente no dia definado. Vai, já se definiram ali a Angelina Tepes, como que vai ser? Não, esse planejamento a gente deixa por conta do trânsito, né? Porque eles são especialistas nisso, a gente só acompanha e segue as orientações deles. Em relação a furtos, como que está essa situação? Antigamente tinha tantos furtos, as pessoas reclamavam, né? Que, enfim, entravam no cemitério, roubavam ali as placas de bronze, enfim. Como que está essa situação? Parou hoje? Tem insegurança? Como que está? Ana, a gente tem vigia no cemitério, mas o prefeito Ângelo Guerreiro já fez uma melhoria, que foi ele aumentou a altura dos muros, aumentou os muros, colocamos com certina. Mas, infelizmente, a gente ainda tem essa questão de vandalismo, gente que estraga, gente que realmente furta o material e a gente não tem conseguido ainda tirar tudo isso. O que nós observamos é gente que vai no cemitério normalmente, às vezes com uma sacola, com um saco de lixo, esse é que leva, leva um vaso de flor, essas flores. Ou compra uma flor mais cara lá, uma orquídea, a pessoa leva, coloca no túmulo, alguém vai lá e furta essa orquídea, por exemplo. Meu Deus do céu, quem quer flor? Por exemplo. Eu que não quero, hein? Eu entro no estudo. Já pensou receber uma orquídea do cemitério? Não, então fique atento. É, cada coisa. Infelizmente. Pois é. Secretário, uma outra questão também, antigamente tinha muitas reclamações com relação a cobranças ali das funerárias, enfim, que era um problema sério também. Foi resolvida essa situação? Hoje como que está essa questão? Na verdade, nós fizemos um trabalho muito sério, né? Nós tivemos até processo em função de reclamação quanto a isso, processo até no Ministério Público, mas a gente fez um trabalho muito forte junto com as funerárias, é que eles meio que tinham um controle do cemitério, para ser sincero para você. Hoje o controle é 100% da Prefeitura. Então o nosso prefeito, junto com o nosso prefeito, o nosso jurídico, nós fizemos um trabalho forte, analisamos todas as situações, fizemos decreto, fizemos lei, então hoje está muito controlado isso. Então não se faz mais o que quer e os preços hoje caíram muito, porque hoje a Prefeitura consegue vender também. Entendeu? Antigamente não, você só adquiria da funerária. Então a gente tem a aquisição do terreno, que o terreno é do município. Isso funerária não tem nada com isso. Então as funerárias também têm algumas sepulturas para vender, mas a Prefeitura também tem. Então a gente tem, a gente faz através de boleto, a pessoa paga direto. Então, aquela história, não, o cara falou para me pagar lá no cemitério. Não existe isso não. Isso você paga tudo por boleto, paga tudo em banco, não tem nada com cemitério. Pois é, também não quero essa terra, também não quero não. Ali é um local bom de entrar e sair em terra, ninguém quer entrar deitado. Eu ainda estou passando essa parte, a gente compra a terra no cemitério. Mas secretário, aproveitando a oportunidade, mudando de assunto um pouquinho, vamos falar agora do pagamento do 13º. Ontem a Prefeitura divulgou que vai pagar a primeira parcela do 13º antecipadamente, como tem ocorrido nos anos anteriores. Perfeito. Desde o ano de 2017, o nosso prefeito, ele é sensível a essa questão e ele acha importante que os servidores, já que o dia é do servidor, o dia 28 do 10, é o dia do servidor. Então, esse dia é o dia do pagamento. Então, ele já colocou isso desde 2017, então a gente sempre fez essa antecipação e esse ano não vai ser diferente. Já fizemos a autorização, então dia 28, pode considerar o dinheiro que está na conta. E isso deve incrementar quanto aí na economia local? Cerca de 8 milhões de reais devem entrar, né? A folha de pagamento da Prefeitura hoje dá mais de 30, então nós estamos falando da primeira parcela, então dá cerca de 8 milhões de reais líquido. Isso contribui também para a economia local, né, secretário? Com certeza. Então, o mercado, vamos dizer assim, o mercado agradece, o comércio agradece, porque tem a oportunidade aí, e considerando que nós temos um dia importante, que é um dia extremamente importante, eu, né, sou o prefeito, é, nós somos servidores públicos e municipais. Então, o nosso também é antecipado, a primeira parcela, e para nós é extremamente importante. Então, é um lançamento de cerca de 8 milhões, quase 9 milhões de reais na economia, isso é importante para o município, é importante para a Prefeitura, é importante para o prefeito em atender essa demanda para os servidores, porque o prefeito está sempre sensível às necessidades do servidor. Então, a gente cobra sim, a gente necessita que o serviço seja realizado, mas a gente sabe que as pessoas têm necessidade, e uma das necessidades é financeira, e o prefeito é sensível a isso. Todos os servidores têm direito de receber esse décimo terceiro? É, o décimo terceiro, ele é calculado conforme a legislação, né, é um dozeavos para cada 15 dias ou mais trabalhado em um mês. Então, aquele que tem os doze meses completos, ele já recebe 50% agora de décimo terceiro, 50% do salário. Lembrando que essa parcela, ela é líquida, então, se o cara ganha mil, ele recebe quinhentos reais líquidos. Na segunda parcela é que são feitos os descontos, essa parcela é líquida. Quantos servidores são em Três Lagos? Hoje nós já estamos com cerca de 5.036 servidores. Dinheiro considerável, né? Tá certo, secretário, a gente quer agradecer pela tua presença, fique à vontade para suas considerações finais. Boa, Ana, não poderia deixar de falar, de aproveitar a oportunidade para agradecer mais uma vez e lembrar a você, cidadão de Três Lagos, você, cidadão do Mato Grosso do Sul, que no dia 30 de outubro teremos a oportunidade de decidir. Não fique em casa, você estando em casa, você está deixando alguém decidir por você. Seja firme, venha, faça a sua parte. Lembrando que temos a oportunidade, sim, de mudar, de fazer a diferença. E nós estamos trabalhando pelo novo, o novo que se chama Eduardo Ríder. Vamos forte no 45, precisamos dessa oportunidade, tá? Agradecemos a oportunidade de estar aqui com você, agradecemos aos ouvintes e lembrando, não esqueça, dia 30 de outubro é importante a presença de todos nós nas urnas. Vamos firme, vamos fazer a nossa diferença para o governo do Estado e para o presidente. Tá certo, obrigada, secretário. Até aí, hoje a gente conversou ao vivo com o Gilmar Tabone, que é o secretário de administração. E por falar em cemitério, gente, o dia de finados também, ele é marcado por missa, tá? A Igreja Católica realiza missa ali em frente ao cemitério. A Tati Simon preparou uma reportagem para a gente, falando a respeito das missas. Em 2 de novembro, é celebrado o dia de finados, data dedicada de modo especial à memória de entes especiais. Tradicionalmente, são realizadas missas de homenagens no cemitério. E neste ano, não será diferente em Três Lagoas, como explica o padre, Ronaldo Rodrigues da Silva. É o momento que a Igreja Católica vê, para que possamos ter um dia especial para lembrarmos também de nossos entes queridos. Onde que a gente vai, nessa recordação, a gente pode dizer assim, não é matar uma saudade. Mas está sempre recordando dos feitos, do tempo vivido. Então, é um momento que a gente se coloca mesmo dessa lembrança, né? Uma lembrança boa, lembrança de estar ali rezando, sendo na vela, que a gente acende a vela, né? Então, momento oportuno de lembrarmos desses nossos entes queridos, né? Após dois anos de pandemia, o padre destaca que é momento para prestar homenagens e lembrar com carinho de quem fez a sua passagem. Vendo também essa necessidade, né? Alguns perderam tão repentinamente os seus entes queridos, né? E retornar, né? Esse convívio, né? Retornar, essa proximidade, nos faz lembrar também, e está um certo, né? Saudosismo, dor também, né? Mas é um alento também, né? Para as pessoas, a Igreja sempre nos dá essa presença, né? De que nós estamos aqui, caminhando juntos, né? Deus está sempre conosco. Não é uma partida, né? Mas sim, é para lembrarmos que foi um. Um tempo vivido, aquele tempo que nós fomos aprendendo um com o outro. E esse é um momento oportuno de lembrarmos de tudo isso, né? De recordarmos esses bons momentos, né? Que foram vividos por essas pessoas queridas, né? A expectativa é que aproximadamente mil fiéis compareçam em cada uma das três missas que serão celebradas no dia 2, dia de finados, aqui no cemitério municipal. A programação inclui cinco missas ao longo do dia de finados. Serão três celebrações somente no cemitério municipal Santo Antônio. A primeira será às seis horas da manhã, presidida pelo bispo Dom Luís Quinup. Depois, às nove, pelo padre Edi. E às três da tarde, celebrada pelo padre Silvio. Pela manhã, também haverá missa no cemitério particular Memorial Parque. Será conduzida pelo padre Maurício, às nove horas. No cemitério do Soldado, haverá missa às oito horas da manhã, ministrada pelo padre Rogério. As missas estão sob responsabilidade de cinco paróquias de Três Lagoas. De acordo com a diocese, cada uma terá duração de uma hora. O intuito é oferecer opções de horários para que os fiéis possam participar. Sete e quarenta e três agora, sete horas e quarenta e três minutos. E em busca de conhecimento para administrar melhor o tempo, a rotina do dia a dia, o público lotou a palestra do Carlos Júlio na noite desta terça-feira em Campo Grande. A interatividade foi o ponto alto do encontro, que faz parte do ciclo de eventos do Grupo RCN de Comunicação. A Isabelle Mello preparou uma reportagem para a gente, falando como foi o encontro ontem. O terceiro CBN em ação na capital fez parte do ciclo de eventos corporativos do Grupo RCN em 2022. O tema da vez, com palestra de Carlos Júlio, envolveu estratégia, inovação, liderança e tempo. Fator essencial para Fernando e Ana Caroline. O casal de empresários sabe da importância de usar bem o tempo e foi por isso que colocaram como meta prestigiar em todos os eventos da CBN neste ano. A gente teve como compromisso não faltar em nenhum dos eventos. A gente como empresário vem agregando demais na nossa rotina, nos dias a dia, nas nossas tomadas de decisões. Pela primeira vez no CBN em ação, Fernanda Ovelar não conheceu o palestrante, mas soube que seria valioso comparecer ao evento assim que viu o tema da noite. Eu vi que ele tem algo a ver com inovação, essas coisas, então eu vim para agregar nessa questão. Inclusive eu quero trabalhar na área, então é uma parte da faculdade que eu vim para agregar. A acadêmica e estagiária administrativa Ariane Aparecida chegou a Aliançados Arena com sede de conhecimento para o agora e principalmente para a futura carreira profissional. Procurar sempre ter estratégias, principalmente na área de gestão de pessoas, que é mais do que eu tenho interesse. Inovar sempre, porque é o que as empresas e indústrias buscam hoje em dia e depende de inovação. Tratando essencialmente sobre tempo, Carlos Júlio focou na gestão diagonal, que se encaixa em diversos cargos, profissões e níveis. O coach e head em estratégia e inovação destacou a necessidade de traçar metas, tanto na esfera profissional quanto na pessoal. Se nós conseguimos inspirar as pessoas que sim, há tempo para tudo, desde que você use o planejamento para administrar esse tempo, colocar as suas prioridades, qual é a sua prioridade, quais são os seus sonhos, guiar a sua vida pelos seus sonhos. E quando a gente fala de guiar a sua vida, não é aquela coisa poética, não. Porque nós temos também sonhos materiais, sonhos de carreira, sonho de mãe, sonho de pai, sonho de avô, de avó. E eu acho que são guias importantes da vida. De metas, a educadora financeira Sabrina Mestieri Nacal entende e aproveitou a palestra para adquirir mais conhecimento. Primeiro que eu sou uma TDAH, ou seja, otimização de tempo é um problema, né, que eu resolvo, mas assim, é um problema na vida de qualquer TDAH, né. Segundo que eu sou professora de educação financeira. E eu tenho uma aula que eu falo sobre uma ordem aí de algumas palavras, que é o fazer, ser e ter, né, na parte financeira. Você precisa primeiro fazer, para depois ser, para depois ter, né. E aí ele perguntou o que vem antes do fazer. E aí, para mim, ficou assim, bem claro, que é determinar o que você vai fazer. Carlos Júlio também fez links entre o mundo corporativo e a realidade dos convidados, sempre com muita interação. O advogado Glauco Lubacheschi saiu do evento pensativo sobre conhecimentos que não viu nem na faculdade, nem no dia a dia do mercado de trabalho. O professor Carlos Júlio falou bastante coisa de questões emotivas, emocionais, na verdade, que acabam interferindo mesmo na gestão dos negócios, né. A gente, como advogado, carece um pouco desse conhecimento, não é um conhecimento técnico que a gente aprende nas universidades, nos bancos da faculdade de direito, nem tampouco no próprio exercício da profissão. A palestra também foi bem proveitosa para acadêmicos da Unigran Capital, que marcaram presença com 50 alunos, convidados pelo professor e coordenador do curso de administração, Fabiano Dotto. É importante trazer os acadêmicos para oportunidades como essa, porque em alguns momentos falta para eles a percepção da aplicação prática, de como aplicar ferramentas para tomar decisão. E o professor trouxe para a gente exemplos maravilhosos, onde eles conseguem visualizar no dia a dia, no contexto da vida pessoal, social e profissional. Aliando ensino e estratégia, a Fundação Dom Cabral esteve presente no evento como um dos patrocinadores. Uma parceria de sucesso, segundo o associado Ricardo Salerno. Essa parceria de mais de quatro anos com a CBN tem mostrado uma identidade muito grande de valores entre a Fundação Dom Cabral, a RS Gestão, que é a nossa empresa associada à FDC, e o grupo RCN, que é a CBN aqui em Campo Grande. E o que acontece nesses eventos? Nós acreditamos que a gente precisa ajudar as empresas a serem mais competitivas, esse é o nosso trabalho, as empresas a terem perenidade, terem sucesso, porque essa é a forma que a Fundação Dom Cabral tem de ajudar a sociedade brasileira a se desenvolver. Também patrocinador do evento, o Senac MS, está perfeitamente aliado com o CBN em ação, na visão do diretor regional do Senac, Vitor Melo. O grande objetivo é fazer com que as pessoas tenham conhecimento, através de palestrantes, através de pessoas que possam, de alguma forma, ajudar as pessoas a se tornarem mais competitivas, mais informadas, e o Senac tem tudo a ver com essa ação. A satisfação de estar associada ao grupo RCN marca parceria com a FamaSul, segundo a consultora de economia Eliana Oliveira. A gente trabalha diretamente com o produtor rural e levar informação, levar dados ou economia, gestão, isso é sempre muito bom, porque é uma forma dele aplicar essas informações e esse conhecimento no campo também. Nome de tradição, assim como o grupo RCN, a 067 Vinhos é parceira de longa data e vê na rádio CBN, conforme a vendedora Stephanie Pereira, a estratégia perfeita para se destacar no cenário regional. Nós temos também vinhos que são autorais da 067 Vinhos, que representam o de melhor do nosso estado. Então, a parceria com a CBN ajuda muito nisso, contribui em toda a divulgação, ajuda a atingir cada vez mais os sumatogrossenses, principalmente para que eles entendam que a 067 é muito além de vinhos, é conhecimento, é exportação. Monzer Dib, analista de relacionamento do Sesc, destacou a referência em gestão do grupo RCN para a construção da parceria. Dar transparência à nossa marca, trabalhar essa marca junto ao nosso público, principalmente na questão da sustentabilidade, na confiança, se tornando player, tentando se tornar um player na área social. Pois é, gente, e hoje o professor Carlos Júlios estará aqui em Três Lagoas, viu, para mais uma palestra do ciclo de eventos do grupo RCN. E no dia 6 de dezembro será a vez do Gustavo Laiola, que vai estar em Campo Grande para o último CBN em ação, fechando então o calendário de 2022. E por falar no Carlos Júlio, hoje ele vai estar aqui em Três Lagoas. Hoje, gente, é a vez de Três Lagoas realizar mais uma edição da palestra com o Carlos Júlio. Vamos acompanhar a reportagem da Beatriz Benedetti. Nesta quarta-feira será realizada a terceira edição do RCN em ação em Três Lagoas. E os interessados em participar podem entregar fraldas geriátricas no tamanho G e extra G na sede do grupo RCN, que fica na rua Eurídice Chagas Cruz, 807, no bairro Vila Nova. As fraldas serão doadas ao Instituto de Longa Permanência para Idosos Eurípides Barçanufo, no bairro Interlagos. Quem participa do ato solidário obtém o convite para a palestra do Red de Estratégia e Inovação Carlos Júlio, que é um dos mais renomados palestrantes do Brasil, além de coach profissional de vários presidentes de empresa. O tema é gestão estratégica de negócios e o evento será a partir das 19h no Papilon, na BR-262. O RCN em ação é mais do que trazer conhecimento e crescimento de Mato Grosso do Sul. É também sobre ajudar ao próximo. O evento visa ajudar instituições filantrópicas e entidades de Três Lagoas e Campo Grande. O RCN em ação é voltado para empresários, universitários e para qualquer profissional que busca empreender ou quer ter uma carreira promissora. O palestrante Carlos Júlio possui experiência profissional de 35 anos como presidente de empresas e 33 anos como conselheiro de administração. Aliado à sua atuação docente, o faz ser um dos palestrantes mais requisitados. A inscrição também pode ser feita pelo portal RCN67. Basta acessar rcn67.com.br É, gente, então é hoje, né? RCN em ação. Se você quiser participar, entre em contato aqui com o grupo RCN de comunicação. Lembrando que você vai estar contribuindo também para o lar dos idosos. Agora são 7h53, gente, e hoje também aqui em Três Lagoas acontece um workshop, viu? O Instituto de Biomassa aqui de Três Lagoas realiza entre os dias 26 e 27 de outubro o segundo workshop internacional de inovação em biomassa futuro verde. O evento é voltado para pesquisadores, alunos e empresários interessados em debater os rumos do setor para os próximos anos, além de trocar experiências, como explica a Luísa Paula de Souza, pesquisadora industrial do Instituto Senai de Inovação em Biomassa. Serão dois dias de muita discussão voltada à temática da inovação em biomassa, onde a gente vai receber vários representantes de indústria, de diversas indústrias do Brasil, dos mais diferentes setores, porém todos voltados com foco para a biomassa. O evento vai acontecer no dia 26 e 27, ou seja, quarta e quinta-feira, aqui no auditório do SESI. E serão dois dias de discussões, onde a gente vai estar avaliando tendências e perspectivas futuras para o uso de biomassa, tanto para a matriz energética do país, como também voltada a novos produtos, diminuindo aí a nossa dependência de combustíveis fósseis, que esse eu acho que é o futuro que a gente espera e que a gente tem que correr atrás mesmo. O evento tem um público definido. O nosso público é o setor industrial. A gente trabalha para a indústria, o Senai foi criado para atender a indústria, então, não fugindo disso, a gente faz um evento e convida a todos os industriários que queiram participar e fazer essa discussão conosco, discutindo o futuro que está aí. Inclusive, a temática do evento é o futuro verde e a gente vai ter palestras nacionais e internacionais. Vai ser um evento bastante completo para discutir o futuro industrial no uso da biomassa. O evento vai contar com palestrantes internacionais e será um momento importante para a troca de informações sobre a cadeia da bioeconomia. Nós vamos ter quatro ou cinco palestras, nós vamos ter cerca de cinco painéis também, onde a gente vai ter representantes de diferentes indústrias, diferentes representantes dos setores industriais. A gente vai estar discutindo bioeconomia, a gente vai estar discutindo descarbonização, novos biocombustíveis, a gente vai estar discutindo o uso da biomassa no setor agroflorestal. Então, serão dois dias de bastante conhecimento e querendo trazer novas perspectivas para o uso da biomassa. O Instituto Senai, cada Instituto Senai, ele é especializado em um gargalo da indústria. E nós, aqui em Três Lagoas, somos voltados para trabalhar com transformação de biomassa, sendo o único no Brasil e nós temos atuação nacional. Então, não é porque nós estamos localizados em Três Lagoas que a gente só trabalha para o Estado. Nós temos trabalhado com todas as indústrias nacionais e também indústrias internacionais. De acordo com a pesquisadora industrial do Instituto Senai de Inovação em Biomassa, Três Lagoas é a cidade ideal para a realização do evento, já que tem instalada indústrias que produzem a biomassa. Nada melhor do que a gente ter essa discussão aqui em Três Lagoas, onde vai estar presente grandes produtoras de papel e celulose, como Bracel, Suzano e Eldorado. Nós vamos ter representantes de todas essas indústrias, assim como dos setores florestais. Então, vai ser um evento bastante completo e estão todos convidados. Sete horas e cinquenta e sete minutos, sete e cinquenta e sete. Vamos saber agora dos destaques do programa CBN Campo Grande, que começa daqui a pouquinho, depois do RCN Notícias, com Bruno Nascimento. Olá, muito bom dia a todos. Acompanhe agora os destaques do jornal CBN Campo Grande. Em busca de conhecimento para gerir o tempo, público lota a palestra de Carlos Júlio, aqui em Campo Grande. Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul registra trezentas e setenta e nove denúncias de propaganda eleitoral irregular. Candidatos ao governo Eduardo Hiddle, do PSDB, e Capitão Contar, do PRTB, são nossos convidados para um debate ao vivo com transmissão simultânea. A iniciativa é uma parceria entre o Grupo RCN de Comunicação e Correio do Estado. Tudo isso a partir das oito horas da manhã. Então, gente, é daqui a pouquinho, viu? A partir das oito horas tem o programa CBN Campo Grande, para quem fica pela TVC, logo depois do RCN Notícias. Vocês acompanham mais informações de todo o Estado. Quem fica pela cultura vai ficar na companhia do Antônio Luiz. E hoje, às nove horas, então, tem debate, viu, gente? Tem debate do Grupo RCN de Comunicação com os candidatos Eduardo Hiddle e Capitão Contar. Você poderá acompanhar pela Cultura FM, ou pela TVC, ou pelas nossas redes sociais. Tem várias maneiras de você acompanhar esse debate importante, já que domingo é um dia de decisão, é um dia do eleitor decidir entre Contar e Eduardo Hiddle, e entre Lula e Bolsonaro. 7h59, eu quero deixar registrada aqui também a reclamação de uma moradora aqui do bairro Interlagos, a Ana. Ela diz, bom dia, Ana Cristina, quero falar sobre a Sanessu. Toda semana aqui em casa, a água falta a partir das 12 horas, 12h30. E não é comunicado. Gostaria que a Sanessu desse mais atenção aos seus contribuintes. Não entendo o motivo dessa falta de água. A Sanessu poderia ir na TVC dar mais esclarecimentos. Ana, obrigada, viu, pela sua participação, pela sua reclamação aqui. A gente vai entrar em contato com a Dilso Bahia, que é o gerente da Sanessu aqui em Três Lagos, para a gente saber o porquê dessas constantes faltas de água, não só no Interlagos, mas como em outros bairros da cidade, tá bom? Obrigada aí pela sua participação. O José do bairro Vila Alegre também na audiência. Obrigada, viu, José, pela sintonia. O Ronaldo Célio Siqueira diz, bom dia, Ana. Manda um bom dia aqui para nós, do Chaveiro Siqueira e do Alto Guincho Siqueira. Obrigada. Um abraço para vocês aí. Então, um ótimo dia. Oito horas em pontos. Já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta quarta-feira. Agradecendo a todos pela audiência. Muito obrigada pela tua atenção, pelo teu carinho, pela tua companhia. A gente volta amanhã, às seis e trinta, em mais uma edição do RCN Notícias. Eu desejo para você uma excelente quarta-feira. Apoio Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias.